Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais um bolo. Gente, esse bolo é da Bela, da Bela e a Fera. E eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu comecei fazendo bolo meio sem pensar direito ainda o que eu ia fazer, tá? Eu tava um pouco sem inspiração no dia. É engraçado que quando eu tô sem inspiração e eu começo a mexer no bolo, me vem umas ideias muito legais. Às vezes, quando eu vou com o pensamento do bolo, já assim na minha cabeça certinho. Fica bonito, mas não fica uma coisa tão diferente, sabe? Quanto eu gostei desse bolo. Gente, eu gostei muito. Então, vamos lá. Comecei fazendo a minha pré-camada. Esse é um bolo de 25 cm por... Ele não teve 10 de altura, ele teve 11 de altura. Vocês podem ver que ele tá bem altinho, mas esse bolo ficou muito bonito. Vamos lá, continuando. Então, eu comecei passando o amarelo. Eu misturei amarelo gema com amarelo damasco. Me perguntaram em um vídeo qual é a diferença. O amarelo damasco, ele é aquele amarelo bem vivo, sabe? E o gema é aquele amarelo um pouquinho mais fechado. Tipo um amarelo, quando a gente vai desenhar sol, e a gente coloca ele um pouquinho mais fechado. Então, é exatamente isso, tá? Então, eu misturei os dois amarelo porque eu queria esse tonzinho aí, tipo o do vestido da Bela, tá bom? E aí, eu fiz o meu pré-alisamento, tá? Esse bolo, gente, eu não precisava dele lisinho, não. Esse não era o objetivo, o bolo ficar 100% lisinho. Mas, como eu sempre falo pra vocês, mesmo eu não precisando do bolo lisinho, gente, Eu vou tentando deixar o bolo mais liso, uso outras técnicas que eu vejo no YouTube Pra ir tentando facilitar essa questão de sempre deixar o bolo lisinho. Então, aí, a mesma coisa. Eu fui testando algumas outras técnicas que eu vi. O modo de você fazer aquela quina na parte de cima. Também sempre testo. Ah, eu coloquei um pouquinho mais chantilly poroso aqui. Como eu posso resolver. Então, é nesses bolos que eu não preciso do acabamento 100% reto. Que eu treino o meu acabamento reto. 100%, né? É bem complicado. Mas, é onde eu treino o meu acabamento reto. Então, aí, depois que eu treinei bastante, agora eu comecei a fazer a decoração, enfim, no meu bolo. Eu peguei aí, esse pincel de silicone, aqueles pincéis simples que a gente tem. E comecei a fazer as marcações no meu bolo, tá? É... Uma coisa, gente, eu precisava dessas marcações. É, tá vendo que eu tô fazendo, tiro, depois eu passo pra parte de cima, faço, passo o pincel e depois tiro. Porque eu não queria ele nessa escada de subindo. Quando você vai passando o pincel e simplesmente subindo. Eu queria mesmo em camadas. Agora, eu peguei aí a minha solução da FAB, tá? E também o meu pozinho da FAB. Você pode usar álcool de cereal, o que você achar melhor, tá? Eu gosto dessa solução da FAB. Fiz a misturinha de álcool de cereal com o pozinho da FAB e fui aplicando. Você pode aplicar com a bombinha, com o... Aquele burrifadorzinho lá do Real, que eu já mostrei pra vocês. Eu faço com aerógrafo. Quis mostrar aí pra vocês que eu fiz a misturinha e deixei ela parada em cima da minha bancada. E logo após, coloquei no meu aerógrafo pra fazer a pintura. Porém, o pozinho, gente, acontece dele ficar posado no fundo. Então, sempre que você fizer ele, você tem que ir misturando sempre, tá? Então, assim, não se esqueça disso. E não adiciona logo em seguida mais pozinho. Você mexe e testa novamente, tá bom? Porque pode acontecer do pozinho só ter ficado na parte de baixo. Então, aí, agora, eu passei o meu pó dourado só nessa parte de baixo mesmo. Uma pré-camadinha aí. Só pra mim ver até onde eu queria esse pó dourado, ok? Depois disso, eu peguei uma vasilha, gente. É uma vasilha simples mesmo. Dependendo, assim, o tamanho dela. Pra poder fazer umas marcações. Essas marcações seriam marcações que iam me guiar a fazer um babado. Então, com o auxílio agora dessa vasilha, eu fui encostando. Deixa ela bem firme na sua mão. Pra não acontecer de você esbarrar no bolo, tá? Sem querer ir em lugar que você não quer. Coloquei só a metade na lateral do meu bolo. Eu apoiei a metade dela. Olha, fui fazendo a marcação. Girava e marcava de lá também, ok? A gente tem que fazer essa meia lua por todo o nosso bolo. Tá vendo a parte dourada? Eu fiz essa pré-pintura pra me ter uma ideia de como a altura que eu queria. Pra que não ficasse tão diferente uma da outra, tá? Mas mesmo assim, mesmo com a marcação e tudo mais. Acontece de ficar um pouquinho diferente. Mas, enfim, a gente sempre tenta o melhor. Ó, o chantilly, gente, não tem como a gente fazer 100%. Porque, às vezes, um pouquinho que a gente treme a mão, sai fora daquele lugar que a gente quer. Com o aerógrafo, novamente, eu pintei aonde, de dourado, né? Aonde as minhas pontas iam mais pra cima, tá bom? Agora, com o bico 402, que eu tô apaixonada por esse babado. Olha como eu fui fazendo, gente. Eu apoiei um lado do bico 402 e fui fazendo esse babado. Olha que lindo! Eu testei e trenei antes no bol da batedeira. Pra quando eu fizesse no meu bolo, saísse do jeito que eu queria. Com bastante babadinho. Os babadinhos um pouco uniforme, mas não 100% uniforme, tá? Mas, eles com bastante babadinho, desse jeito aí. Gente, saiu bem igualzinho que eu imaginei mesmo, tá? É... Então, eu só fui seguindo aquelas marcações que eu fiz com a vasilha. Tá vendo? Então, eu fui fazendo aquelas... Eu fiz as marcações e ela serviu como guia pra me botar colocando agora o nosso babado. Olha que lindo, gente! Sério, eu tô muito apaixonada. Então, eu fiz uma camadinha de babado. E depois eu fiz a outra camadinha. Eu usei o mesmo chantilly. Porém, vocês viram que aí eu peguei um pouquinho mais? Porque tava acabando. E eu achei que não ia dar pra me fazer as duas camadinhas de babado no meu bolo. Só com a quantidade de chantilly que eu tinha. Então, eu só mesmo acrescentei um pouquinho. Cheguei ao tom que já tinha. E fiz novamente aí o nosso babado. Você pode fazer até de outra cor. Um tonzinho de amarelo mais claro. Ficou parecendo que tava mais claro, mas não tava não, tá? É realmente o reflexo da luz. Agora, com o bico 31, eu fui fazendo esse zigue-zague em cima do meu acabamento ali do babado. Pra poder fazer realmente um acabamento, tá vendo, ó? Então, eu fui fazendo um movimento de zigue-zague. O meu bico estava meio que de lateral com o meu bolo, ok? Ele estava meio de lado em relação ao meu bolo. E fui fazendo um zigue-zague. Olha como fica bonitinho esse acabamento em cima do nosso babado. Fica parecendo que é um babadinho em cima do babado. Ai, que quanto eu falei babado aí, hein? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer as nossas rosas, né? Da pele à fera. Sempre tem que ter uma rosa vermelha. Eu peguei esse bico, que é como se fosse um M em miniatura. O acabamento dele, a quantidade de cerda que ele tem é um pitanga fechado. Com a mesma quantidade de serrinhas que tem o bico 1M. E por isso que eu falo que é um M em miniatura, tá bom? Agora, eu vou colocar as minhas pérolas pra dar um charmezinho aí no nosso bolo. Porque já tá pouco charmoso, né? Com esse dourado embaixo. E tá muito lindo. Olha, nessa hora, eu fui borrifar o meu glitter, o meu pó perolado da Mago. E saiu um tufo de glitter da minha bombinha. E não ficou legal. Tá vendo que tá manchado no meio do bolo? E aí, o que que eu fiz, gente? Peguei o pincel, novamente. E fui passando no meu bolo. Tirando aquele excesso de glitter. Porque não ficou bonito. Não ficou legal. Então, eu passei o pincel novamente. Limpei o pincel. Passei novamente. Pra tirar aquele excesso de glitter que tinha ido. Acontece, gente. Essas bombinhas estão vindo assim. Terríveis. Não sei o que que tá acontecendo. As duas que eu comprei estão dando problema. E olha o brilho do nosso bolo. Gente, eu gostei muito do resultado. De como ele ficou. E ele teve topper também. Eu resolvi mostrar ele assim. Pra vocês verem como que ficou. No geral, né? Olha o brilho. Gente, tô apaixonada com esse brilho. E com o topper. Que quem fez pra mim foi a Jeanne. Vocês sabem que ela é parceira aqui do canal. Você pode entrar em contato com ela lá pelo grupo do Facebook. Tá bom? Tá aqui o grupo do Facebook. Tá aqui também o meu Instagram. Que é onde eu estou divulgando. Sempre que eu faço um bolo, eu posto primeiro lá no Instagram. Então, tá aqui também na descrição do vídeo. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse bolo. Uma inspiração pra vocês. Tá bom? Faça e me mostre o seu resultado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!